Olá pessoal, estou de volta aí para esclarecer alguns fatos que ficou sendo esclarecer em outros vídeos, né? Então, o pessoal falou que desligou um pouco se era verdade ou não, mas aquele vídeo lá é tudo que foi uma verdade. Meu brasileiro, eu mesmo editei, coloquei no meu programa e, então, como eu falei que já doença, tudo, eu já fiz milhares, milhares de seis dias já, tudo que é lugar do meu corpo já tirou pedaços para apontar. Só um pedaço deu certo, que foi esse pedaço aqui, ó, você pode já falar, esse pedaço foi tirado daqui, ó, tem as costas, pode ver que foi tirado, tem a cirurgia, foi tirado daqui, e essa parte que deu certo no meu rosto. E, agora, eu fui, eu conheci o Instituto Venemar, que vai em Bauru, lá eles vão fazer um molde do meu crânio, tudinho, para poder fazer uma prótese. Só que lá no Instituto não faz essa prótese, essa prótese, ele fora. E ela é muito, muito cara para fazer. E eu vou fazer um molde do meu rosto, fazer a prótese para colocar aqui. Essa parte aqui não tem osso aqui. Essa parte foi tirada do osso, para fazer a prótese aqui para poder, é, é, envelhecar o meu queixo, para poder começar a fazer o resto. E, e a gente precisa de, essa, é, a curtir para poder, é, é, para dar essa prótese. Eu não tenho condições de fazer isso, e eu pertenço agora de vocês, de ter que poder me ajudar. E, e, eu quero, agora, vou agradecer a todo mundo que, e, ajudou aí, divulgar meu vídeo, e tá divulgando ainda. Eu quero agradecer bastante ao, ao Edo, o Marinho, ao Lula, do Daniel Ateu, legal o Jiu-Guin, eu já ouvi já. O Daniel Frada, gostei, foi o Chiché que falou. O Ruzão, a escola do Ruzão, ótimo o Jiu-Guin. É, o, 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 a, o Edinho, o C32, é, e tem muitos outros, que se eu for falar aqui, vai ficar muito tempo. É, o cara do seu pessoal, que me liga, é, agradeço do coração pela força que estão me dando. As mensagens recebem no meu celular, muito obrigado, eu vou, eu não consigo responder todas, porque, se não, é, vou ficar, vai gastar muito, e aí, mas eu recebo, eu guardo no meu coração todas elas, tá bom? E, é isso aí, gente, é, aqui, eu moro nessa cidade maravilhosa aqui, mas, estamos aí na luta, ok? Muito obrigado por tudo. Obrigado. 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 Obrigado.